Hehehe, pera aí, senta aí Eeeeeee Mano, eu tô sem ideia do que gravar, velho Eu literalmente tô Sem ideia, sem nada Ah, ô, se hoje é domingo, velho Pede caixinha Hoje já é domingo, já é sete horas E acredita se quiser É sete horas e tá assim, ó Que caralho, não vai dar pra... Assim, ó Então eu resolvi fazer um vídeo sobre nada Tudo que passar na minha cabeça eu vou falar, tá ligado Como, por exemplo, um dia, velho Que eu tava andando Pra ir pro supermercado, tá ligado Aí eu fui Fim de história Vamos ver que esse vídeo vai ficar uma porcaria Sabe como é, né Eu não posso ficar mais de uma semana sem postar vídeo Porque se eu ficar mais de uma semana sem postar vídeo O YouTube vai comer Mostrar um vídeo por semana já é uma coisa ruim Se eu ficar mais de uma, é complicado Mano, se eu parar pra pensar, velho Se a Terra girar tão rápido, mas tão rápido A gente pode ganhar Cobra, piton, picou o meu saco Tipo, a gente pode virar um Ó mais envenenado Tudo o nosso redor vai cair em câmera lenta Ou seja, a gente vai estar com a sensação de Foda Eu vejo que tem muita gente que escute falando que a Terra é plana E outras pessoas falam que a Terra é redonda E tipo assim, não faz sentido nenhum isso, velho A Terra não é plana, filha da p*** Esse vídeo foi um vídeo muito aleatório, velho Sem roteiro, eu só tirei daqui Então por favor, deixa o like, falou, é nóis